A origem de todos os males do mundo está na ilusão da separatividade. Apoie o nosso canal dando like e se inscrevendo. Contribua também tornando-se membro de nossa comunidade. Para compartilhar a sua experiência com o mundo, confira na descrição deste vídeo os links para o nosso e-mail e Instagram. Conheça também o nosso novo canal de cortes. Experiências Luminosas, um canal descontraidamente sério. A professora Lúcia Helena Galvão, da Escola Filosófica Nova Acrópole, costuma usar uma metáfora muito interessante. Ela fala de que se você chegar na beira da praia, por exemplo, onde tem muita areia, areia solta, e fizer um risco com o dedo na areia, e junto dele outro risco, e junto do outro, outro risco, você vai ter vários riscos diferentes uns dos outros. Mas se der um vento forte e misturar toda aquela areia novamente, volta a ser tudo areia. E as diferenças deixam de existir. Mostrando que, aparentemente, pode existir alguma diferença na expressão daquele ser, que na verdade é tudo areia, tudo praia. Mas que, essencialmente, eles são uma coisa só. Não existe diferença. Nós todos somos feitos da mesma matéria. Assim como a praia, toda é feita da mesma areia. Fisicamente, nós somos feitos da mesma matéria das estrelas. Todos os seres têm uma só origem material. O mesmo átomo que faz uma estrela, faz também o meu corpo. Faz também todos os outros corpos. Espiritualmente, também temos uma só origem, que é a fonte de todas as coisas, que muitos chamam de Deus. Ele é a única fonte de energia, seja física ou espiritual. Então, as nossas diferenças, aquilo que nos diferencia como seres humanos, como animais, vegetais, minerais, não passa de ilusão. É algo temporário, que não nos define. Essas coisas nem sequer são permanentes. Nada do que foi, há um segundo atrás, é igual ao que é nesse momento. Nem sequer somos o que pensamos ser. Só existe, de fato, aquilo que permanece. E o que permanece é a nossa essência. Enquanto não compreendermos isso, a gente vai continuar dividido, vai continuar separado, se agredindo, se discriminando, condenando, julgando uns aos outros. Não adianta rezar para que a guerra lá no Oriente Médio acabe, ou então, no leste europeu, ou na África, se a origem da guerra está dentro de nós mesmos. Está na ideia falsa de que somos diferentes uns dos outros. De que eu sou um, de que ele é outro, e que esse mundo aqui é tudo que existe, e que nós temos que lutar pela nossa sobrevivência. Temos que lutar para definir o que é meu, e o que é dos outros, quando tudo é um, e tudo pertence a todos. A guerra entre os países, que destrói as cidades, que matam as crianças, as mulheres, os velhos e os homens jovens. Nada mais é do que a ampliação da ideia de separatividade, expressa em forma de nação contra nação, de reino contra reino. Com base nesse conhecimento, deveríamos dar mais importância àquilo que nos une do que àquilo que nos diferencia uns dos outros. Inclusive, a diferença que existe entre nós é fundamental. É a nossa riqueza. A riqueza do ser humano está na diversidade. Imagina se fôssemos todos iguais. Como o mundo seria triste e inviável, porque somos todos partes, órgãos de um corpo só, que é a nossa sociedade. Cada um com suas habilidades, com seus talentos, contribuem para a existência do todo. Imagina se fôssemos todos iguais. Por exemplo, se todos nós fôssemos padeiros, só soubéssemos fazer pão. O pão é muito importante, um dos alimentos mais importantes na nossa mesa do dia a dia. É importante que hajam padeiros. Mas se só existissem padeiros, a nossa sociedade seria inviável, completamente inviável. porque era necessário que existissem todas as outras pessoas para que a gente pudesse se alimentar do pão. Todos os outros talentos seriam necessários para que a gente pudesse se alimentar do pão, que alguns fazem. E a nossa sociedade costuma discriminar o diferente, principalmente se ele pertencer a alguma minoria. Mas eu tenho falado da questão da utilidade das pessoas, por exemplo, os talentos e o que cada um sabe fazer e colocar a serviço da comunidade. Mas existem as características também que não são utilidades, são apenas características, mas que equilibram também energeticamente a nossa sociedade. Por exemplo, existe o homem e a mulher. existe também o gay, existe a lésbica, existe os bissexuais, existem aqueles assexuados. Tudo se resume a duas energias, a masculina e a feminina, que nada tem a ver com o sexo, tem a ver com o gênero, com o modo de atuar no mundo. Imagina esse mundo sem a energia masculina, ou imagina esse mundo sem a energia feminina. A energia masculina tem mais a ver com a ação, com o autor da ação, com aquele que toma a iniciativa. A energia feminina tem a ver com a receptividade, com aquela que recebe. Mas isso só simbolicamente. Eu não estou querendo definir aqui as funções sociais do homem e da mulher, mas das energias masculina e feminina. E elas estão se alternando o tempo todo. Eu posso, num momento, exercer a energia feminina e, num outro momento, exercer a energia masculina, sendo eu homem ou mulher. Sendo eu gay ou lésbica. Sendo eu sexuado ou assexuado. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por exemplo, quando um martelo bate num prego que está na parede, o martelo que está sendo o autor daquela ação, ele está sendo uma energia masculina. Enquanto o prego que recebe a ação está sendo uma energia feminina. Mas, se aquele martelo que é de ferro cai dentro de uma fornalha e se derrete, o fogo passa a ser o masculino porque está exercendo uma ação de transformação sobre o martelo e o martelo que recebe aquela ação que se transforma devido ao calor do fogo e derrete, ele passa a ter uma postura feminina porque ele está sendo modificado por a ação de outro. Daí, se faz uma relação do gênero com a sexualidade, se costuma fazer, porque o homem sendo masculino e tendo o seu órgão sexual que penetra a mulher e que coloca lá a semente que gera a vida, que é o sêmen, ele está fazendo uma ação masculina. e a mulher que está sendo receptáculo naquela ação, ela está tendo a posição feminina. Mas isso nada tem a ver com o sexo, tem a ver com a postura em relação à vida naquele momento. Quando a mulher dá a luz e expulsa a criança do seu corpo, contraindo o seu útero, ela está fazendo uma ação ali de gênero masculino, porque ela está expulsando a criança do corpo. É uma ação dela que está recaindo sobre a criança. E não importa qual é o sexo da criança, se é masculino, feminino, biologicamente falando, a criança está sendo receptiva, então ela está numa posição de gênero feminino naquele momento, porque ela está recebendo a ação de ser expulsa do corpo da mãe. no entanto, quando ela cai nos braços da parteira, ela está exercendo uma função de gênero masculino, porque ela está se lançando nos braços da parteira, enquanto a parteira que recebe ela e acolhe está numa posição feminina, porque é uma posição de acolhimento, de receptividade. Então, essas ações estão o tempo todo se transformando. Nós estamos o tempo todo sendo masculinos e sendo femininos em alternância dependendo do ponto de vista que a gente se encontra. Não tem nada a ver com o sexo, com o sexo biológico que nós nascemos ou com o sexo que praticamos no dia a dia. Se somos heterossexuais ou bissexuais ou homossexuais, isso não faz a mínima diferença, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E já que estamos falando em sexo, vamos aprofundar um pouco do nosso raciocínio acerca desse campo. Existe uma luta ferrenha e violenta nas sociedades atualmente, umas mais violentas, outras menos, em relação ao sexo, a definição como a pessoa se sente sexualmente, como ela pratica sua sexualidade. Mas no âmbito terreno, isso não passa de uma luta pelo poder, uma luta pela supremacia sexual. No campo espiritual, isso não faz nenhum sentido. Porque o que vale para o espírito são as coisas eternas, aquilo que nós já éramos antes de vir para o mundo e aquilo que nós levamos conosco daqui quando partimos para o outro mundo. Isso é o que interessa a espiritualidade. E não o sexo que praticamos enquanto estamos aqui, porque isso vai ficar aqui mesmo, isso faz parte do planeta Terra. O que é que nós levamos conosco de valor para a eternidade? É o que nós fazíamos com nossos parceiros entre quatro paredes? Ou é o amor que dedicamos uns aos outros? A consciência que temos daquilo que realmente somos, a generosidade que praticamos no dia a dia, o acolhimento, e quando eu falo acolhimento, eu falo em gênero também, feminino. É o quão feminino todos nós fomos e o quão masculino todos nós fomos, mas tudo dentro de um contexto das nossas relações interpessoais, o quanto de bem fizemos uns aos outros, sejam seres humanos ou não humanos, vegetais, animais. O que é que nós praticamos? O que é que reflete a nossa prática? quando, por exemplo, um caçador mata um leão, ele está sendo ali, está exercendo uma ação de gênero masculino, porque ele está atuando sobre o corpo do leão como um projétil e matando o leão. O que importa não é se ele foi masculino ou feminino, é se aquela ação que ele fez, qual as implicações daquela ação para a eternidade. Foi uma ação de amor, foi uma ação de ódio, foi uma ação de consideração ou de desprezo. Isso é o que vai levar com ele. Não se o caçador praticava sexo com homens ou com mulheres ou com gays ou com bissexuais. Então, não tem sentido para uma pessoa que se diz religiosa que busque fazer a vontade de Deus estar discriminando pessoas pelo sexo que elas praticam. Mas deveriam observar suas próprias ações, não importando o gênero, mas se são ações de amor, de ódio, de consideração ou de desprezo. Porque isso, de fato, vai ser contabilizado quando nós sairmos daqui do planeta. Será que nós melhoramos nesse sentido desde que chegamos ou permanecemos como éramos ou nos melhoramos, nos tornamos melhores seres humanos? Isso é o que vai importar quando a gente for para o outro lado. é como aquela parábola dos talentos, que todos conhecem tão bem que Jesus nos deixou. Aquele que recebeu cinco talentos produziu mais cinco, aquele que recebeu quatro produziu mais quatro, o que recebeu dois produziu mais dois e foram elogiados pelo Senhor que deu a eles aqueles talentos. mas aquele que recebeu só um e só entregou um de volta não produziu nada de novo não acrescentou nada, foi criticado e repreendido e foi dito que se tirasse dele aquele um que ele achava que tinha e fosse dado aquele que tinha cinco porque ele sabia como produzir mais isso tem a ver com a situação que nós chegamos aqui no planeta e a situação que estamos partindo. Se nós nos melhoramos, se chegamos com um valor de um e vamos saindo com um valor de dois, mas não no sentido de nada que seja material, de nada que fique aqui no planeta preso. não é os títulos que conquistamos porque tudo papel vai ficar aí não é o dinheiro que ganhamos os bens que acumulamos mas é aquilo em que nos transformamos e quanta importância damos muitas vezes a coisas que não tem nada a ver com a eternidade tem a ver apenas com esse mundo e uma delas é a sexualidade. Muita gente diz que os gays os bissexuais as lésbicas não herdarão o reino dos céus não vão para o paraíso vão para o inferno porque praticam aqui na terra um sexo diferente do que se padronizou como certo ou errado e não percebem que é exatamente o contrário aquela pessoa que julga o outro pelo que ela faz aqui e condena e maltrata e despreza aí sim está deixando de praticar o amor está deixando de praticar o acolhimento a generosidade e a compreensão da verdade de que somos todos juntos e que somos todos iguais e aí é a grande contradição e é o grande susto que vão tomar quando chegar lá do outro lado quando encontrarem lá aquelas pessoas que eles condenavam mas que eram dignas que eram pessoas éticas respeitosas amorosas como costumam ser mesmo a maioria das pessoas que se sentem oprimidas que se identificam com as minorias muitas vezes elas são tão massacradas que se se tornam mais sensíveis ao problema ao problema do outro e são mais solidárias e quando disserem a ela lá por que você desprezou aquela pessoa por que você não amou por que você considerou algo que era passageiro como se fosse algo de valor eterno quando não era era apenas uma característica daquela pessoa inclusive nascer homem nascer mulher nascer gay lésbica não faz a mínima diferença porque numa vida você pode nascer homem noutra pode nascer mulher noutra você pode nascer gay uma lésbica e quem desses você é afinal na verdade nenhum porque isso era uma característica apenas temporária terrena o que você é é o amor que você traz dentro de você a compaixão a solidariedade ou a maldade ou a discriminação ou o julgamento isso é o que você é é o que você leva para o outro lado e é o que vai definir a herança que você leva com você vamos pensar então com mais cuidado sobre o que é que nós devemos realmente dar importância nesse mundo o que é que é passageiro o que é pertencente apenas a esse mundo o que é que vai ficar aqui e o que é que nós vamos levar conosco como herança para a eternidade obrigado a vocês que ficaram até aqui um grande abraço e aí Tchau, tchau.